Oi, meu amorzinho, minha vida, tudo bem? Vamos de rotina facial, amiga? Hoje usando um kit completo, um kit maravilhoso, da Abelha Rainha, que é nosso kit do amor, a linha Pepinil. Eu tenho aqui o kit praticamente completo, se eu não me engano, e vou estar gravando pra vocês aqui uma rotina facial dia, usando todos os produtos. Deixa o like do amor, se vocês gostam da Abelha Rainha, se vocês estão conhecendo aí a marca, Sui, conheci a marca por você e amei, tô conhecendo os produtos e tô gostando. Se inscreve no canal também, tem um playlist aqui só de vídeos com a Abelha Rainha, eu sempre tô trazendo toda semana, pelo menos uma vez na semana tem vídeo da Abelha Rainha aqui no canal, então se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa rotina. Ó, eu já lavei o meu rosto, tá? Tomei um banho lá na água fria, porque hoje tá muito calor. Tomei um banho na água fria mesmo, que tá morna. E lavei o meu rosto com o sabonete da linha Pepinil, ó, tá até molhado ele, ó, que tava no chuveiro real. É, sabonete facial refrescante, vamos tá lendo um pouquinho sobre ele da revista, aí eu lavo, eu uso ele com a esponjinha, ó, uso esses dois aqui no chuveiro mesmo e vamos ler aqui as propostas dele, ó. Sua pele limpa, macia e suave, sem resíduos de produtos, para que ela possa respirar. Limpa profundamente e refresca, purifica a pele sem deixá-la ressecada. Prepara a pele para enfrentar as rotinas do dia a dia. R$17,99, tá saindo por R$11,99 nesse último ciclo aqui de dezembro, tá, gente? Que janeiro já é outro catálogo, mas na revista que tá valendo aí desse mês, de R$17,99 tá por R$11,99 e realmente ele deixa a pele muito limpa, muito macia e muito refrescante. Gente, já tem mais de um mês que eu tô usando esse sabonete e, cara, já tá virando um dos meus preferidos também, por esse geladinho que ele deixa na pele, sabe, deixa a pele assim bem fresca, bem fresquinha. Eu amei esse sabonete, fora a limpeza que ele faz, que na minha opinião é uma limpeza mais profunda. Como eu uso também junto com a escovinha, então ele limpa muito bem a minha pele e eu amo isso, tô apaixonada desse sabonete. Eu uso duas vezes no dia, de manhã e à noite, eu adoro. Vamos ler aqui atrás como é que faz, ó. Move uma sensação refrescante de limpeza, muito verdade. Com seu delicado aroma, transmite uma sensação de frescor revigorante, indicado para pele normal e oleosa. Então, gente, pra que pele oleosa daqui é uma delícia? Eu amei. A sensação de limpeza e de frescor é muito maravilhoso. Modo de usar. Espalhe no rosto úmido com movimentos circulares suaves, até obter espuma. Enxágua em seguida, retirando totalmente o produto. E realmente, se a gente colocar um pouquinho dele, ele já faz uma espuma bem legal assim no rosto, sabe? Ele lava muito bem, é um sabonete muito maravilhoso, rende muito. Você não precisa colocar muito, sabe, produto, porque ele espalha bem, ele faz uma espuma legal em todo o rosto, então não precisa tacar de produto, não. É um pouquinho que a gente coloca, ele rende bastante, lava muito bem. Tô usando ele já tem mais de um mês e, assim, indico demais pra quem tem pele oleosa. Ele é muito maravilhoso, a pele fica muito macia e sequinha, sabe? Com ele. Agora, nós vamos para a nossa máscara facial, ó. Máscara facial revitalizante, ó. Quem me enviou esses produtinhos foi a Né Distribuidora. Beijo, Né, sua linda. A Né, ela é revendedora e distribuidora, tá? Ela atende toda a região de Guarulhos, Guarulhos maravilhosos do meu Brasil. Guarulhos e São Miguel Paulista, tá? Você dessa região, só chama a Né Distribuidora que ela atende vocês. Ela é tanto revendedora como distribuidora. E junto dela tem a Cintia Multimarcas, que entrega em todas as estações, treinos e metrô em São Paulo. E também tem a Marciele, que trabalha aí, que atende a região de Porangaba, tá? Vocês querem no interior de São Paulo, na região de Porangaba, só chamar a Marciele caso vocês queiram produtos da Abelha Rainha, tá bom? Então, assim, super fácil acesso. Né Distribuidora, Guarulhos, São Miguel Paulista. Cintia Multimarcas, entrega em todas as estações. E a Marciele Linda, região de Porangaba, São Paulo, tá bom? Os links dessas lindas estão todos aqui embaixo, eu vou já chamar elas. E aí a Né me enviou também a máscara. Vamos estar lendo um pouquinho sobre a máscara, ó. Tem o modo de usar, aplica uma camada uniforme. Dois, deixa agir por 20 minutos e três, retire a máscara. Ela é aquela máscara de plástico que eu acho que a gente vai retirando, sabe? Remove as células mortas, deixando a pele fresca e saudável. De R$3,99, está por R$9,99, olha ela aqui, ó. E aqui tem o modo de usar, muito legal. Vamos ler aqui, que atrás, o que que fala? Ela fala que fecha os poros e promove a limpeza da pele. Modo de usar, aplica uma camada da máscara na pele facial e aguarde 20 minutos ou até secar. Em seguida, retire as películas que se formou e enxague o rosco para remover os resíduos. Vou passar ele. Eu vou passar, ai meu Deus, eu vou passar com o dedo mesmo. Tá? Pra não ter muito mimimi. Ó, ela é verdinha assim. Então é tipo uma máscara... Nossa, ela é grossa, gente! Ela é grossa, eu achava que era mais fina. Acho que é pra ficar mais fácil, né, na hora de tirar. A minha pele tava limpa, né, que eu lavei com o sabonete. Agora tô indo pra máscara. Ó. É uma máscara bem grossinha e muito cheirosa. Gente, você tem um cheiro tão gostoso essa máscara. Essa máscara não, essa linha. Muito cheirosinho eles são. Ó, vou colocar bem aqui no nariz. Eu não costumo fazer máscara durante o dia. Mas como essa máscara é uma máscara refrescante, é uma delícia fazer durante o dia, gente, que tá calor. Aí a gente sente a nossa pele mais refrescante durante o dia, sabe? Ó. Tô colocando em tudo. Agora aqui na testa. Ela é bem grossinha. Bem grossinha. Que vai facilitar aí na hora de secar, né, na hora da gente tirar. E ela é pequenininha, você viu, gente? Tem 25 gramas, ó. É bem pequenininha. Coloquei bem aqui nessa região T. Ai, que delícia, gente. Ele também dá um geladinho. Ele também deixa um geladinho na pele. Ó. Passei em tudo. Vou esperar ela secar. E aí eu volto com vocês pra gente retirar. Tá bom? E dar continuidade na linha aí toda que nós temos aqui. Pra ajudar a secar logo, eu peguei aqui o meu leque. Vou ficar fazendo assim, ó. Pra ver se seca mais rápido. Achei o meu lequezinho. Sabe o que eu tinha perdido? Aí eu achei. Vou ficar fazendo assim pra secar mais rápido, tá? Depois eu volto pra gente retirar a película. Amores, ó. Parece que já secou. Nem eu colocando a mão assim, ó. Não tá vindo na minha mão, ó. E aqui já tá começando a soltar. Então eu vou tirar. Eu fiquei morrendo de medo dessas partes escuras aqui. Eu falei, meu Deus, será que manchou minha pele? Mas não é porque tá secando. Ó, vou começar a tirar. Ó. E aí o que sobrar, a gente lava lá na pia. Nossa, gente, dói. Ai, senhor. Ó. Nariz. Nossa, fiquei morrendo de medo, gente. Só porque tava manchando a minha... Aqui tá molhado ainda. Não secou aqui muito bem. Eu falei, caraca, será que manchou minha pele? Mas não. É porque ele tá secando. Cuidado. Não vai se assustar que nem eu, tá, amiga? Achar que tá manchado mesmo, tá, não. Ai, a pele fica muito gostosa. Fica geladinha. Nossa, fica uma delícia. Ó. Deixa eu tirar aqui. Nossa, se você ver no meu cabelo aqui, ó, vai doer. Retardada, pessoa. Tá meio molhado. Ó. Saiu bem. Também tá meio molhado ainda. Mas não tá nem saindo da mão, ó. Achava que tava seco já. Esperar secar essa partezinha aqui. E vou lá lavar o rosto. Ó, amiga. Tô terminando de tirar aqui. E vou lavar o rosto. E vamos dar continuidade, ó. Nossa, pra ele ficar muito macia, ó. Muito gostosa a pele fica, gente. Que delícia. Vou lá lavar o rosto, tá? Já vou. Pronto, mores. Acabei de lavar o rosto. Tirei tudo. Lavei bem o rosto. Olha que lindo que fica o rosto. Como fica iluminado. Que delícia, gente. Bom, agora eu vou passar o tônico. Que também já tem um tempão que eu tô usando ele. Que é esse lindo aqui, ó. Tá vendo onde já tá? Mas eu já tenho outro ali de reserva. Eu já tenho outro ali de estoque, né? Porque quem estoca, tem. E aí, ó. Tô usando ele já tem um tempão. Eu também tô apaixonada. Ele não arde o rosto. Não arde o olho. E deixa a pele super gostosa, sabe? Refrescante. A gente chama delícia esse tônico. Sério. Já comprei outro. Já tá ali, ó. No pente. Ó. Vou passar o tônico em todo o rosto. Passar em tudo. Nossa, ele é muito gostoso, gente. Sério. Dá uma ação refrescante. Tão gostosa na pele. Esse é o sabonete que eu tô usando há mais tempo. Os outros eu nunca tinha usado. É a primeira vez que eu usei a máscara. E vai ser a primeira vez que eu vou usar o creme facial. Porque nós vamos... Vou tá falando com vocês aqui. Ah, e também o creme era dos olhos. Eu também tô usando há muito tempo. Também amo. Eu uso geralmente durante o dia. Na minha rotina dia. Vou mostrar pra vocês já já. É o próximo passo nosso. Só a máscara. O creme facial que eu ainda não tinha usado. A máscara eu adorei. Amei. Achei maravilhoso. Ai, que delícia esse tônico. Ai, Deus. Eu amo. Ó. Passei em tudo. Eu espero ela secar um pouquinho. A pele absorver bem. Pra passar a máscara. Enquanto vai secando aqui, vamos passar o creme era dos olhos. Ai, vamos falar um pouquinho do tônico. Loção adstringente de pepino. Remove o excesso de oleosidade. E é muito verdade. Minha pele ficou muito mais sequinha. Então você comecei a usar ele. Limpa e reduz os poros. Deixando a pele preparada para receber o filtro solar e ou maquiagem. De R$18,99. Está por R$13,99. Aqui tem a embalagem nova, ó. Que é o que eu tenho agora. Que eu comprei. Vou até pegar pra vocês. E ó. Tá no plástico ainda. Tá vendo? Então aqui também tá mostrando ele na embalagem nova. Olha aqui. Ele é bem grandão, gente. Nossa, é maravilhoso. Vem 180ml. Tem bastante produto aqui dentro, ó. Dá pra usar muito. A minha embalagem ainda é antiga, ó. Mas o produto é o mesmo, tá? Eu adoro, ó. Já passou da metade. Tá quase acabando, mas já tem estoque. Vamos lá, então, para a nossa área dos olhos. Vamos ler um pouquinho aqui sobre ele, ó. Tem o modo de usar. Modo de uso do gel. Que é esse pequenininho aqui, ó. Da área dos olhos. Aplique na ponta do dedo uma pequena porção do produto. Dois. Espalhe com pequenos toques, cobrindo toda a região dos olhos. E três. Massageie com o dedo de dentro para fora para espalhar o produto. Redução de olheiras, bolsas e inchaços ao redor dos olhos, né? Tá aí uma amenizada. Gel anti-inchaço para a área dos olhos. De R$16,99 tá por R$11,99. E ele eu venho usando desde quando eu comprei, que já tem um tempo. Desde quando lançou. Já tem um tempinho. E eu sou viciada nesse gel. Gente, ó. Eu faço assim, ó. Faço em tudo. Todos os dias, na minha rotina da manhã, eu uso esse gel. E ele é muito do maravilhoso. Muito do maravilhoso. Adoro. Aí eu vou fazendo batidinha assim, ó. Adoro ele. Deixa um geladinho na pele, sabe? Na área dos olhos aqui embaixo. E ele dá realmente uma desinchada, sabe? Eu gosto dele de manhã por causa disso, né? Na rotina à noite. Por conta disso. Por conta de desinchar o olho de cama, né? O olho de quem acabou de acordar. Ó. Aqui já secou. Ele absorve rápido. Vou fazer aqui desse lado para absorver. Com carinho, tá, amiga? Com cuidado com a sua pele. Ó. Faz a batidinha para absorver. É aquele momento seu, tá? Eu falei para vocês. A gente tem que ter esse momento. Eu sei que eu tenho preguiça. Escolhe um dia da semana, pelo menos uma, amiga. Para você ter esse momento seu. De cuidado com a sua pele. Ela vai agradecer muito lá na frente. Ó. Já absorveu. É uma delícia real esse gel, gente. Muito gostoso e viciante. Muito viciante. Pronto. Passamos o gel. Vamos para a máscara facial. Que para mim também é novidade, ó. A Ney me enviou ainda na embalagem antiga. Mas já tem a embalagem nova também. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Vamos ler um pouquinho sobre ele. Creme de pepino. Fórmula rica em extratos concentrados de pepino. Que renove e previne o envelhecimento da pele. Além de eliminar manchas, cravos e espinhas. Gente, é um produto... A gente já está vendo que é um produto ótimo para quem tem a pele oleosa, né? Pele mista, pele oleosa. Não acredito que a pele oleosa, né? Essa linha de pepino é maravilhosa. Porque ele realmente dá uma amenizada na oleosidade. Bom, aqui a embalagem ainda nova. Estamos embalagem antiga ainda. Mas o produto é o mesmo. A fórmula não mudou. Está escrito aqui atrás no modo de uso. Aplique sobre a pele facial. Limpa. Realizando movimentos circulares até a completa absorção do produto. Ó, sem o creme. Eu estou sentindo a minha pele muito refrescante. Sabe? Aquele geladinho assim. De tudo que eu já usei. Então eu estou sentindo a minha pele bem fresh. Vamos agora para o creme. Vou colocar aqui na tampa, ó. Porque eu não gosto de colocar o dedo lá dentro, sabe? Eu gosto de colocar... Eu coloco na tampa assim, ó. E pego da tampa. Todos eles têm um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso. Ó. Coloquei esse tampo aqui. Vem bastante produto, ó. Bastante. Vamos espalhar com cuidado essa última etapa. Ó. Depois ainda tem o protetor solar, tá? Não esquece do protetor solar, não. É o que a gente está falando aqui da linha da Pepinil. Mas não esqueçam de passar protetor solar, tá, amigas? Tem que passar. Ó. Ele absorve muito rápido, ó. Já secou. Já absorveu. Não fica peguento. Ai, que delícia de creme, gente. Meu Deus. Olha. Já absorveu. Dá sequinho já na minha pele. Não fica pegajoso, sabe? Fica bem sequinha. Bem gostosa. Ela tem uma textura de creme mesmo, sabe? Não deixa geladinha nem nada. Não estou sentindo pelo menos. Esse aqui é o mais diferente. Eu achei questão de reação, sabe? Não deixa geladinha mais aquela reação de creme mesmo. Textura de creme facial. Mas muito gostoso. Seca rápido. Que é importante pra quem tem pele oleosa, né? A gente detesta produto peguento na nossa pele. Não dá. Tem que secar logo. E pronto, amiga. Deixa eu passar um pouquinho no meu pescoço. Terminamos a nossa rotina só com o Pipinil da Abelha Rainha. Não tinha usado esses produtos ainda, né? Me enviou há pouco tempo. E eu tinha falado pra vocês que eu ia trazer resenha usando toda a marca. E eu adorei o kit. A linha completa da Pipinil. Muito aprovado. Muito gostoso. Principalmente pra quem tem a pele oleosa aí. Vocês vão adorar. Muito feliz. Deixa o like do amor lindo. Se vocês gostaram do vídeo, minha amiga linda, maravilhosa. Inscreve no canal também, tá? Sempre estaremos aqui pra vocês. Fazendo vídeos, resenhas, tudo. Novidades da Dona Abelha Rainha aí. Que tá arrasando aí, né? No mundo das marcas. Lembrando, mais uma vez, que esse produto que me enviou foi a né distribuidora. Então, se vocês querem produtos da Abelha Rainha, é só chamar ela. O link dela tá aqui embaixo. Que ela indica pra vocês. Pra Cintia ou pra Marciele, tá bom? No meu Instagram, a gente conversar mais por lá, amiga. Pra fazer uma visita. Já fica por lá, né? De preferência comigo. Um beijo no coração cheiroso, minha vida. Uma semana abençoada pra vocês. Jesus abençoe muito. A gente se encontra aqui amanhã. Sejamos juntas novamente, tá bom? Uma semana aí, ó. Abençoada pra todo mundo. Beijo e até amanhã. Beijo. Beijo.